A sua lembrança Que eu canto pra ver Se espanto esse mal Mas só sei dizer Um verso banal Fala em você, canta você É sempre igual Sobrou desse nosso desencontro Um canto de amor Sem ponto final Retrato sem cur Jogado aos meus pés Saudades frutas Saudades frágeis Meros papéis Não sei se você Ainda é a mesma Ou se cortou os cabelos Mas dou o que é meu Se ainda tem saudades E sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu Já me esqueceu Se ainda tem saudade Se ainda tem saudade E sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu E me esqueceu E reagiu Só me esqueceu E served Obrigado.